A quebrada tá tudo tranquilo, eu vou lá no Mandela curtir com seu amigo 4 e 20 tá vindo comigo, o bondido do 2 já trouxe os bico Feito que deixa a mente delas, tudo a louca é quente Os menino da quebrada é só os louco 13, bonsadinha e alegria, vem com nós Tu pide, pode vir com o nosso bonde, vem felina Pode vir com o nosso bonde, então vem Cabelo arrepiado, de um jeitinho enjuado Afagância, como sempre, de um perfume importado E no pé, só tênis de mil, pois assim que nós É sempre na pura humildade Nós chega a mente dela, trava e destrava Quer vir com nós, vem, então vem, neném O Red é de costume, gelo de coco Consumo que as menina gosta, o Wills Bico Eu acho um absurdo, mas é o jeito que nós vive E assim que é, só parça original e nunca dá pé pros mané E pra ficar do jeito que a gente entende, pega logo Estoura os bico, veja e deixa a mente delas, tudo a louca é quente Os menino da quebrada, é só os louco O treze é o MC Clebinho E assim que é, DJ Gabriel, mostra aí como é que é Vai Gabriel, vai lá e mostra aí como é que é A quebrada tá tudo tranquilo, eu vou lá no Mandela curtir com seu amigo O quatro e vinte tá vindo comigo, o bonde do dois já trouxe os bico O feixe que deixa a mente delas, tudo a louca é quente Os menino da quebrada, é só os louco O treze, pousadia e alegria, vem com nós Tu pide, pode vir com o nosso bonde, vem felina Ou pode vir com o nosso bonde, então vem Cabelo arrepiado, de um jeitinho enjuado Afagância, como sempre, de um perfume importado E no pé, só tênis de mil, pois assim que nós É sempre na pura humildade Nós chega a mente dela, trava e destrava Quer vir com nós, vem, então vem, neném O red é de costume, gelo de coco Consumo que as meninas gostam E os bico acham um absurdo Mas é o jeito que nós vivem e assim que é Só passa original e nunca dá pé pros mané E pra ficar do jeito que a gente entende Pega logo, estoura os bico, veja E deixa a mente dela toda louca, é quente Os menino da quebrada, é só os louco O treze, é o MC Clebinho E assim que é, DJ Gabriel, mostra aí como é que é Vai Gabriel, vai lá e mostra aí como é que é Pega logo, estoura os bico, veja Pega logo, estoura os bico, veja E aí Pega logo, estoura os bico, veja Pega logo, estoura os bico, veja E aí Pega logo, estoura os bico, veja E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto